A nossa pauta, e eu sugiro que retomemos pela ordem do dia, embora a gente divida essa apresentação sobre comunicação, mas seria interessante vencer logo a ordem do dia com o assunto do projeto de liberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar nº 55100, de 2013, cujo relato original ouvimos ontem, e temos já o voto de vista do colega Hélio de Lima, para concluirmos a decisão. Pelo nosso regimento geral, o voto original tem prioridade, na apreciação pelo plenário, em relação ao voto fundamentado, do pedido de vista. Eu pergunto aos colegas se há necessidade de releitura do voto original, ou se temos bem na lembrança ainda o que foi tratado ontem aqui. Luiz Afonso? Precisa não, não é? Certo. Então, vamos ao voto de vista do colega Hélio, em seguida entramos em discussão. Por favor, Hélio. Só lembrando que o pedido de vista do propósito não foi arguir o voto propriamente, mas sugerir a supressão de dois considerandos, e também a assessoria pediu para integrar esse pedido de vista, então, algumas coisas foram sugeridas pelo plenário ontem. Então, vou passar a leitura do relatório de voto. Trato presente de relato em pedido de vista do processo ético-disciplinar impetrado pelo denunciante. Então, após procedidas as vistas ao processo, sugiro a manutenção do voto do conselheiro da Comissão de Ética e Disciplina, Luiz Afonso Maciel de Mello, no sentido de abrandar a sanção à denunciada de advertência pública para advertência reservada. Entretanto, recomendo a supressão dos considerandos número 19 e 21 do relato original, tendo em vista que ambos não são essenciais ao julgamento do mérito, mas podem gerar interpretações distorcidas do posicionamento do CalBR sobre as questões de que tratam, capazes de alimentar controvérsias prejudiciais ao julgamento de outros processos éticos no futuro. Após supressão dos dois itens citados, os itens restantes foram renumerados. Essa é a única diferença, o conteúdo é absolutamente o mesmo. Além destas alterações, sugiro suprimir a última frase do item 8, o coordenador da sede do SEDICAL RS, e alterar no item 3 a palavra ART por RRT. Abaixo, reproduz o relatório e voto com as alterações propostas. Lembrando que esse adendo foi sugerido pela assessoria para facilitar e agilizar a tramitação do processo. Agora eu pergunto, é preciso fazer a leitura, então, de todo o conteúdo? Ok. O presente processo trata de denúncia do senhor contra a arquiteto urbanista. O denunciante alegou, em 16 de outubro de 2012, que possui um apartamento de veraneio em Torres, Rio Grande do Sul, e que, depois de uma temporada sem ir, deve ser ali, ao apartamento, uma pequena retificação, sem ir ao apartamento, ao chegar, constatou que o apartamento do andar superior havia sido reformado e apresentava danos. A obra constava de uma abertura na laje entre os dois pavimentos para alteração da posição do vaso sanitário do apartamento em obra. Esta abertura acarretou uma ruptura do eletroduto com rompimento dos fios de energia elétrica, o que resultou na falta de energia elétrica no banheiro do denunciante. Além disso, este banheiro encontrava-se cheio de detritos de obra, com um pedaço de concreto, além do forro de gesso mofado. O denunciante relata que procurou o síndico, que o informou que era a arquiteta responsável pela obra. Ela alegou ao denunciante que não precisaria se preocupar, pois ela era a responsável pela obra, havia emitido um RRT, deve ser um RRT, e iria reparar os danos sem qualquer despesa ao denunciante. Informa, por fim, que seu apartamento encontra-se fechado e, portanto, não cabe, desculpa, não sabe como a denunciada iria realizar os referidos reparos, pois a profissional não havia solicitado seu acesso. O denunciante anexou fotos do seu banheiro, folhas 2 a 5. A denúncia foi encaminhada pela presidência do CAU-RS à Comissão de Ética, em 14 de novembro de 2012, folha 6, a qual foi admitida pela sede em 23 de novembro de 2012, que prosseguiu com o processo, convocando as partes para prestarem esclarecimentos. Colega Hélio, permita uma interrupção aqui. Claro. O texto foi lido ontem, praticamente, e ia ser lido agora só com as supressões. Eu fiz uma consulta aqui aos colegas da Comissão de Ética e tem acordo, acha que a complementação do colega Hélio com a emenda supressiva não prejudica o voto, pelo contrário, o enriquece. Então, havendo acordo, nem vai ser necessário contrapor, já que é um voto conjunto, não há modificação nem no mérito nem na conclusão. Perfeito. Então, se o colega concordar, como o assunto já foi lido ontem, poderemos, então, simplesmente votar esse relato. Concordo plenamente. Considerando ser um relato conjunto, colega Luiz Afonso, Comissão de Ética, com a contribuição do plenário da pessoa do colega Hélio. Perfeito. Pode ser assim? Claro, claro. Colega Luiz Afonso. Presidente. Concordo também. Não tem problema nenhum. Perfeito. Então, se temos a anuência de todos, então, creio que podemos passar à discussão final, se alguém tiver alguma manifestação a mais, alguma consulta ou algum comentário. Colega Napoleão. Sr. Hélio, quando você coloca para substituir ART por RRT, é isso que eu entendi? Foi uma sugestão do próprio plenário ontem. Na verdade, a assessoria sugeriu que juntasse tudo para não haver uma tramitação mais complicada. Certo, mas ART ou RRT? RRT. Perfeito. Perfeito, então. Nada mais? Então, os dois considerandos que eu sugeri à supressão foram um que se refere ao fato de que havia RRT de projeto, quando, na verdade, o problema foi um problema de execução. E o segundo, que se refere ao fato de que, e quase como sendo uma justificativa para o voto, para abrandar, então, a sanção, o fato de que seria um apartamento de veraneio. E, na minha opinião, e de tantos outros conselheiros, isso não seria um motivo para abrandar, porque, na verdade, além disso ser fora do mérito, e o CAO não tem prerrogativa de fazer esse tipo de julgamento, não é o cerne da questão, isso poderia ter interpretação posterior de que, se houvesse justificando até uma invasão de propriedade, quando o fato de ser uma residência secundária, quando isso não tem cabimento. Então, só foram esses dois considerandos que, depois de entendido, parece que houve um acordo, Geraldo, que seria interessante suprimir. Foi bem entendido, está a acordo, e acho que, ao final, todos lucram. Bem, então, se podemos entrar em regime de votação, os que acompanham, então, o voto com a contribuição, o voto conjunto com a contribuição do colega Hélio, digitarão um, os que discordam, dois, os que preferirem se abster, três. Então, em regime de votação, peço que digitem seus votos. Concluído a votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Então, me congratulo aqui com o colega Hélio, com a comissão de ética, com o colega Luiz Afonso, pelo trabalho e o com plenário, pela decisão final, na direção da redução da intensidade da sanção ao colega. Bem, Luciana, conseguiu? Vamos entrar, então, na aprovação da ata, que já houve a correção, não precisar ficar para a próxima reunião. Então, pode colocar na tela, por favor, Rodrigo? Exatamente. Seguindo aqui a sugestão da colega Lana, eu peço que leve já até o item que foi acrescentado à ata, que é o trecho que os colegas não têm conhecimento. Que, bem lembrado aqui pela Lana, não estava constando na ata. A intervenção no trecho das comunicações do colega Fábio Galiza, que solicitou informações relativas ao concurso de Goiás, do CAL Goiás. Assim fica mais difícil de ler. Começa na linha 273. Vou dar aqui uns minutos para os colegas lerem, para que todos informem se estão de acordo ou se há algum ajuste ainda. A entrevista com a direção da Caixa Jardim, pode suspender um pouco, depois da linha 288. Certo, todos já leram? Alguma observação sobre esse item ou algum outro? Colega Renato? Não, eu notei, já que está sendo feita a correção, na linha 277, solicitou que fosse feita um pedido. Feito, corrigindo para feito. Obrigado, Renato. Alguma observação ou sugestão a mais? Sobre esse ou sobre qualquer outra citação na ata? Então, podemos concluir que a ata reflete as discussões por completo. Então, os que estão de acordo digitam um para sim, os que forem contrários, dois para não, ou abstenções, três. Em regime de votação. Então, concluída a votação, o resultado? Não? Ainda não? Roraima? Então, concluído, agora sim, concluída a votação. Então, aprovado por unanimidade, com seis abstenções, dos que estavam, que são os colegas que estavam ausentes na última reunião, substituídos ou pelo suplente ou pelo titular. Então, vencemos aí o ponto de falta. Nós estamos com um problema aqui. Lana, muito obrigado pela sua lembrança e pela complementação da ata. Pode falar? Pode falar? Bom, eu queria solicitar, porque, em estúdio dessa questão... Oi, está ligado? Oi. Em estúdio, eu queria solicitar, porque, em estúdio desse problema que foi colocado, o pessoal da imprensa, do CalBR, suspendeu a divulgação. E o concurso está acontecendo normalmente, até porque a resposta, eu acompanhei e sei que ela foi calculada dentro dos valores, porque a tabela tem três valores distintos. e o menor valor considera o profissional como uma pessoa e considera, então, não considera os gastos do escritório, uma série de coisas, que foi como foi feito. E está sendo divulgado, 14 estados estão divulgando. Então, eu gostaria de solicitar que voltasse ao site do CalBR, a divulgação do concurso, porque é muito importante, inclusive, o concurso do Sul, teve pessoal que foi consultar o pessoal em Goiânia, para ver a fórmula digital e tudo, porque é uma experiência pioneira. Então, é muito importante que seja divulgado pelo conselho como um todo. Perfeito, Lana. Como eu disse ontem, eu só tive conhecimento da resposta pela manifestação do colega, a manifestação crítica do colega Arnaldo, lá em São Paulo, na reunião, no seminário internacional lá. Mas eu vou ler amanhã mesmo, que é o dia que eu coloque, que eu atualizo as correspondências não vistas, eu vou ler amanhã mesmo, para me informar, e vou solicitar o... A resposta, inclusive, está no Dropbox, todos têm aí, fazer a verificação, não sei se ele mandou, vou verificar, e aí, tendo essa segurança, coloque imediatamente no... retorna a notícia para o nosso site também, para o newsletter, essas coisas aí. Bem, eu estava dizendo aqui que nós estamos com um problema, porque o Júlio foi solicitado para dar uma entrevista pela Folha de São Paulo, e não está conosco. Acho que ele deve ter pensado que esse assunto do voto de vista ia demorar, não demorou, e agora estamos nessa situação desagradável, porque o ponto efetivamente depende da presença dele e da equipe da comunicação. Eu vou sugerir o seguinte, então, nós vamos passar para o item 8, saber dos colegas conselheiros se há algum registro para comunicações, para constar em ata ou para divulgação, e logo em seguida retomamos aí o trecho faltante da pauta. Então, eu abro a palavra, se os colegas concordarem, eu acho melhor concordar, para a gente não ficar em silêncio aqui, não desperdiçarmos o nosso tempo, nós vamos inverter a pauta, então. O colega Ronaldo de Lima. Boa tarde, presidente, boa tarde, conselheiros. Só fazer o registro de um importante evento promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanísola de Santa Catarina, juntamente com o CREA, acontece nesse momento, durante todo o dia de hoje, o primeiro seminário CAU-CREA na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Esse seminário é resultado de um diálogo travado com o CREA Santa Catarina, desde 2012, quando iniciamos a gestão, e, na recondução, ou melhor dizendo, na nova gestão, essa pauta continuou em debate e foi muito bem conduzida pelo vice-presidente Giovanni Bonetti, que agora, já com a volta do presidente Luiz Alberto, retomou ou assumiu a pauta, e houve avanços importantes nas discussões. Esse seminário vem com ingredientes bastante importantes, onde a atividade e a grade curricular das duas formações vêm para a discussão, e o propósito, o objetivo, é, claramente, já buscar o entendimento com relação às atribuições. Nós não sabemos, eu, pelo menos, não tenho ideia ainda de como está avançando isso e quais as consequências, mas, por menores que sejam os avanços, as definições que conseguirmos lá, eu tenho certeza que serão passos importantes na busca de um entendimento que, cedo ou tarde, nós precisamos ter com os nossos colegas engenheiros. Perfeito. Eu solicitei, inclusive, que o colega Ricardo acompanhasse a reunião em nosso nome, porque não poderia estar lá também, mas compartilho, acho que é muito positiva essa discussão direta, infelizmente, aqui com o Conselho Federal, ela foi interrompida por ações que contrariaram o que vinha sendo conversado, e eu espero, quem sabe, vindo a partir da discussão nos estados e tudo, se possibilite uma retomada aqui no plano federal também. Presidente Aroldo, que esse movimento que nós iniciamos ali em Santa Catarina, já houve uma expansão da sua abrangência, não consolidada ainda, mas já há conversas nos estados vizinhos, no Paraná, o Manuel não está aqui para me confirmar isso, e no Rio Grande do Sul, não sei se a Gislaine também tem alguma informação, de que já há entendimento de que possa haver um movimento na região sul buscando iniciar a travar essas conversas com uma prioridade maior. Isso. Esse é um problema que nos acompanha há 80 anos, e dessa vez será resolvido. Será resolvido porque, vamos dizer, por bem ou por mal. Obviamente, preferíamos que fosse por bem e na instância técnica, que deveria decidir que somos nós próprios, nós e nossos colegas engenheiros. Ainda espero que o bom senso prevaleça, que possamos retomar essa discussão, sem paixão política, no caso, porque é uma questão essencialmente técnica, e é melhor do que deixar que um juiz resolva por nós, uma pessoa com outra formação profissional tenha que resolver por nós. seria mais civilizado que nós mesmos resolvêssemos. O colega Fernando Costa. Foi citado aqui, quer reclamar com você agora. Estou reclamando do que eu fui citado. Pode falar, Gislaine. Então, o Fernando aguarda um minuto. A única coisa que eu sei é que os Estados estão fazendo uma política conjunta, ou desenvolvendo uma política conjunta de fiscalização, e que, dentro disso, estaria um relacionamento com os presidentes dos CREAS. Mas não sei de movimento algum além disso. Obrigado, Gislaine. O colega Fernando, na sequência, o colega Napoleão. Bom, eu queria comunicar ao plenário que, ontem à tarde, nós estivemos lá na Câmara, eu e à assessora Luciana, no gabinete da deputada Josi, do PTB, do Amapá. Ela que é relatora de um processo, um projeto de lei, de autoria do deputado Jovai Arantes, também do PTB, o líder do PTB, que é de Goiás, ele, que esse projeto de lei, ele altera um artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, incluindo um dispositivo que nós avaliamos na Comissão de Ensino como altamente danoso para todos os conselhos das profissões regulamentadas. Esse dispositivo, ele cria a possibilidade dos conselhos concederem atribuições profissionais aos concluintes de cursos de pós-graduação. Nós fomos lá tentando entender qual seria a origem dessa demanda, por que é que, de repente, aparecem dois ou três projetos com o mesmo TO no Congresso Nacional, e estivemos reunidos com a assessoria desses dois deputados. E alertamos para o fato de que, ao atender uma demanda que parece específica de uma determinada área, de problemas que existem em uma determinada área profissional, da área da saúde, ele está criando um problema para as demais profissões, os demais conselhos de profissões regulamentadas. Alertamos para o fato. E, além disso, um segundo, um segundo, em si, um segundo parágrafo dessa alteração, delega aos conselhos profissionais a atribuição de avaliar as qualidades dos cursos de pós-graduação, que é uma coisa altamente esdrúxia. Se fosse graduação, seria muito bem-vindo, pelo que todos os conselhos querem interferir na graduação. Mas, na pós-graduação, a coisa é muito mais complicada do que se imagina. Eu acho que, até decorrente desse segundo parágrafo, o MEC solicitou uma audiência com a assessoria desses deputados, e eu tenho certeza, eu já adiantei para eles, eu sei até o que eles vão dizer, que eles não admitem a interferência dos conselhos nos ensinos, na área de ensino, nas instituições universitárias. E eu acho que foi boa a intervenção, foi bom a gente ter ido ontem lá, e ficamos de retornar, de continuar assessorando eles nessas matérias, e, pelo menos, o alerta foi dado. Vocês estão criando um problema enorme para os conselhos. A gente já tem briga de atribuição, um dos assessores é engenheiro mecânico, já sabe do histórico de disputas por atribuição aí dentro do CONFER, do nosso pregresso, do Conselho, e nós alertamos para o fato de que eles estariam criando um conflito muito grande, talvez tão grande quanto já existe no CONFER. E acho que foi bom termos ido lá. E vamos continuar acompanhando esse enrolado, esse projeto de lei. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. O colega Napoleão, na sequência, o colega Rizalho. Até, em relação aos informes, que parece que está estabelecendo, digamos assim, uma poeira que está abaixando, e a necessidade de uma articulação racional dos conselhos profissionais a respeito dos interesses comuns da regulamentação. Nesse caso mesmo também do ensino, é evidente que isso também interessa aos demais conselhos, e é preciso essa articulação. Nesse sentido, eu queria informar que ontem, dia 22, houve uma plenária conjunta do CREA e do CAL do Ceará. Eu não pude participar porque estava aqui, mas essa plenária foi muito interessante, porque foi o fechamento de uma deliberação, digamos, conjunta dos dois conselhos a respeito da atividade de inspeção predial. Existe uma lei municipal aprovada, sancionada, e essa lei estabelece, inclusive, normas de contratação no município, e então houve uma discussão que se ampliou. Inclusive, o valor de contratação da regulamentação que vai ser estabelecida foi com base na tabela do CAL. O próprio Conselho de Engenharia assumiu, e o Sinaenco também, como sendo a mais apropriada para a atividade de inspeção predial, conforme nossos parâmetros. Então, essa reunião foi ontem, foi interessante, foi na sede do CREA, que realmente é bem maior do que a sede do CAL, porque eu participei, inclusive, na época, para conseguir um edifício antigo de 11 andares no Sede de Fortaleza, que é uma sede que sobra espaço lá para caramba, mas, assim, foi interessante, no sentido de ser uma coisa objetiva, de interesse comum. Então, é isso. Como eu comentei ontem, que nem o colega Odilo é um missionário nessa questão da tabela, e veja que, nessa missão, a tabela está servindo também de elo, entre CAL e CREA. Vai fundar... Eu acho que ele pode fundar uma religião, tabeláculo universal. Então, o colega Rizal e, na sequência, o colega Claudemir, depois o colega Renato. Rizal, por gentileza. Está ligado o microfone? Está. Então, fala um pouquinho mais próximo, por gentileza, Rizal. A Comissão de Ensino do CAL Pernambuco está convidando, formando-os dos cursos de arquitetura e urbanismo, para palestras sobre perspectivas profissionais, mercado de trabalho e atuação do Conselho pela valorização profissional. Isso no dia 9 de novembro, às 9 horas, no Museu do Homem do Nordeste. Isso já foi divulgado aqui para a comunicação. Eu pedi até ao Léo para ver se conseguia botar, porque o cartazinho é... Aliás, um cartaz. É um cartaz mesmo. Afinal, assim, ficou bem impactante, expressou bem a nossa preocupação, porque ele traz uma enorme interrogação e uma mão segurando um diploma. Então, isso é que está veiculando para todos os cursos de arquitetura. Algumas pessoas já viram, acho que foi Gislaine que me disse que já tinha visto. É possível que outros já tenham visto também. Então, é uma atuação nossa. E com o apoio do SEBRAE, quem está dando essa... organizando uma pauta junto com a Comissão de Ensino. Vamos ver se aparece aí. Pronto. A cor não é bem essa, está meio distorcida aí, ela é mais viva, o azul mais vivo, mas é isso. A luta continua. Nove de nove. Verdade. Até o punho erguido ali pode servir para essa resposta. A luta continua. Obrigado, Rizali. Pode deixar na tela aí. Colega Claudemir. Bom, só para informar, no mês de dezembro nós temos uma lei que criou na Câmara Municipal a Semana de Arquitetura. Como é um mês meio que férias, praticamente, resolvemos, não somente o CAL, como todas as instituições, antecipar essa comemoração da semana. E, começando nesse mês de outubro, estendendo até novembro e dezembro. Diluído isso, aproveitando ainda o ano letivo das faculdades e tudo mais. Então, na terça-feira passada, teve início a segunda semana de arquitetura, vão ser um ciclo de palestras, envolvendo vários profissionais da cidade, como também vários temas. E o que é importante é que foi levado isso para dentro das universidades. São cinco faculdades de arquitetura em Manaus, e cada palestra vai ser levada para dentro da universidade. Por exemplo, o retorno disso, na palestra de terça-feira, tivemos quase 500 alunos e profissionais no auditório para ouvir dois colegas palestrantes. Então, essa, digamos assim, essa diluição, essa extensão de uma programação, isso acabou criando um aspecto bem interessante. E, fora isso, vamos ter ainda o Dia do Arquiteto, que é em dezembro, e outras programações. E conseguimos, dentro dessa harmonia que tem lá em Manaus, a própria parceria com as instituições, de todas elas, como também das instituições IAB, ASBEA, o SINDARC, para a concretização dessa programação mútua e comum a todos. Registrar também que isso foi uma ação até da Comissão de Política Urbana do CAL. Essa mesma comissão praticamente está concluindo, já concluiu, podemos dizer que já concluiu, algo que é muito importante também, que é uma listagem que será encaminhada para, não somente para a Câmara, como também para o governo do Estado, que é as listas de obras do Severiano Porto para a devida proteção. As obras do Severiano, nos últimos anos, estão sendo alvo de destruição, alvo de alterações, até porque nenhuma obra dele tinha essa proteção formulada. Então, a Comissão de Política Urbana já concluiu essa listagem, está encaminhando para essas duas casas para que realmente a gente consiga avançar nessa linha de proteção das obras dele. E, por último, não menos importante, estamos, em breve, para lançar o congresso, do qual o IAB local, mas também em parceria com todos, o CAL, IASB, SINDARC e outros parceiros, a questão do Arque Amazônia, que vai ser realizado agora já com data concreta, que seria 14, 15 e 16 de setembro de 2016. A princípio estava marcado para agosto, mas coincidiu com as Olimpíadas e, consequentemente, as tarifas de passagem e hospedagem estariam todas em alta, e antecipar também não seria possível, ficou definido para setembro. E devemos estar, agora em novembro, fazendo lançamento já com site, para que as pessoas possam estar tomando conhecimento do Arque Amazônia, que é um evento da federação, da FAPA, que tem o apoio da organização do IAB local e as demais entidades também envolvidas. É isso, presidente. Obrigado, Colêmio. Parabéns, especialmente pela questão do colega Severiano, cuja obra vem se perdendo. Vem se perdendo mesmo. Colega Renato Nunes. Primeiro, eu pedi ao colega Napoleão que previna o nosso amigo Odílio. Não se iluda. O uso da tabela nossa pelo CREA é caosuísmo. Bem, o que eu quero falar é o seguinte. Na outra plenária, eu comuniquei um fato lá na cidade de Ubatuba, que o prefeito tinha feito uma convocação aos engenheiros, aos arquitetos, um concurso predestinado, etc. foi decidido aqui que isso deveria ser remitido ao CAU São Paulo. Foi feito, o colega Beleza fez um ofício, explicando o que se tratava e advertindo, ao final, alertando que o não atendimento aqui sejaria medidas junto ao Ministério Público. O assunto foi suspenso. Eu não sei desdobramentos, não sei exatamente como foi recebido. O fato é que parou. Alguma coisa acontece lá. Então, eu estou aguardando as informações para ver se nós conseguimos, então, tirar algum proveito mais amplo dessa ação, no sentido de divulgar e caracterizar melhor esse procedimento em relação aos arquitetos. É isso que eu queria comunicar. Obrigado, Renato. Colega Manuel. A minha comunicação é convidar os conselheiros que estão acontecendo no Paraná, a terceira Semana de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, uma referência ao Vila Nova Artigas, mais 100. Então, quem tiver oportunidade, tiver fazer um passeio, estão convidados para essa terceira Semana de Arquitetura. O segundo assunto é que Maringá, dia 29, vamos passar para os estudantes e profissionais da região nossa de Maringá, que dá em torno de uns mil profissionais, o filme a respeito da vida do Vila Nova. Filme de uma hora e meia, mais ou menos, vamos fazer no Teatro Calil Haddad, às 19h30. A outra que eu queria sugerir à plenária é fazer uma menção com relação a esse centenário do Vila Nova Artigas, que aqui nós falamos de vários arquitetos conceituados, e eu gostaria de deixar registrado também esse arquiteto que contribuiu por ser um paranaense, contribuiu muito para a arquitetura brasileira também. E agradecer por mais essa plenária que tivemos junto aqui, e que estamos prontos para que tudo que foi colocado aqui e possamos colocar em prática a busca desses profissionais que estão aí necessitando das nossas informações. Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Colega Hugo. Colegas, eu fui convidado pelo presidente Gilberto Beleza a participar do seminário de fiscalização do Cal São Paulo, e queria destacar uma situação interessante que os fiscais são orientados a fazer, que é usar o objetivo do Cal orientar, disciplinar e fiscalizar. Eles fazem isso nessa ordem. Inclusive, fazendo bastante menção sobre a questão da Resolução 51 nas prefeituras, nos órgãos públicos, e fazendo com que a fiscalização e a punição sejam o último recurso. e parece que estão tendo um bom resultado. Obrigado, Hugo. Não temos mais inscritos. Colega Fernando Marcio. Boa tarde, colegas. Aproveitar esse momento para divulgar um pouco do que estamos fazendo lá em Aracaju. Depois da última plenária que eu participei aqui, se não me engano, foi em julho, junto com o conselheiro titular, nós começamos a procurar alguns procuradores de justiça, procuradores dos municípios, e visitamos quatro procuradorias das quatro grandes cidades que ficam ali na Grande Aracaju. A princípio, fomos muito bem recebidos, inclusive uma delas, na cidade de São Cristóvão, o procurador já emitiu um parecer, que já foi divulgado, e já estamos esperando contestações e brigas à vista, por conta do crédito. Nas demais procuradorias, também, fomos muito bem recebidos, iniciamos essa discussão, pedimos para que ele explicamos a nossa lei, a Resolução 51, e pedimos o entendimento dele. Por outro lado, o CREA Segip, através do presidente Arício, que é agrônomo, após insistência da nossa presidente, do CAL Segip, de tentar marcar uma reunião com ele para conversar sobre a resolução, durante os dois meses, não houve condições de haver essa reunião, ele respondeu à presidente com a carta, praticamente rasgando a Resolução 51, que eles não iam adotar e que não aceitariam isso. Então, esse é o cenário que a gente vislumbra lá. Mas acho que conseguimos bons avanços, acho que partiu até de uma opinião do Anderson, na plenária de julho, por esse caminho. Procuramos alguns colegas da área jurídica e definimos isso como uma meta, de avançar nos assessores jurídicos dos prefeitos. A princípio, estamos bem recebidos. É isso. Obrigado, Fernando. Algum registro a mais? Queria fazer, então, só um breve comentário aqui sobre o ponto que o colega Claudemir levantou, muito importante, sobre a preservação do patrimônio moderno e contemporâneo, que carece de atenção nos estados e no plano federal. Talvez tenha um pouco a ver até com o que nós discutimos aqui no final da manhã, sobre o reconhecimento de referências de pessoas com quem nós convivemos, ou na relação de aluno-professor, ou durante a vida profissional, institucional. Impressiona muito o descaso que existe com a produção moderna e contemporânea. e impressiona, porque os tempos são de grandes mudanças, e é muito diferente, quer dizer, é muito rápida, são muito rápidas as intervenções, infelizmente muitas de baixa qualidade, sobre essas edificações, e a agilidade como isso acontece. As mudanças, até porque é um dos princípios da arquitetura moderna, já vem desde a arquitetura moderna, essa questão da flexibilidade para atender a programas de necessidades voláteis, que se mudam com muita agilidade e tudo. Então, nós estamos vendo obras de colegas, como o Artigas, cujo centenário está sendo festejado, Lelé, Severiano, Severiano tem pouquíssima coisa, o Lelé aqui em Brasília tem quase nada, intocado, realmente preservado, quase nada. Posso citar aqui, de memória, o Hospital Saara Central aqui e o do Lago Norte, o próprio conjunto Camargo Correia, que era uma obra que era muito bem preservada por aquela construtora, mas que já começou a estragar o prédio, a desbrave na Asa Norte, talvez o Renato tenha conhecido na época da construção, quer dizer, do início dos anos 60, projeto e obra do Lelé, que também já sofreu várias intervenções desastrosas, e por aí vai, por aí vai, tirando as obras mais icônicas, as outras de boa qualidade, que representam bem aqueles tempos em que foram produzidas, estão sendo perdidas. O Severiano tem pouquíssima coisa intocada, pouquíssima coisa, pouquíssima. E o pior é isso, é que as intervenções sempre desconhecem a qualidade do trabalho realizado e pretendem ser um discurso sobre uma bela história, um discurso desastrado, com palavras erradas, com erros de sintaxe, de vocabulário graves, em cima. Enfim, vou deixar aqui no final dessas comunicações essa reflexão com os colegas. Será que isso também não é um reflexo daquilo que estávamos discutindo ao final da manhã? Quer dizer, essa falta de respeito. Respeito, não, vamos dizer, porque talvez não seja uma coisa voluntária. Esse certo descaso com os nossos contemporâneos, com as referências de tempos recentes e tempos que nós vivemos no Ceará, a obra do liberal, enfim, muita, vamos dizer, já há bastante coisa a lamentar. Então, vamos nos esforçar aí com essa estrutura que nós dispomos, que já vem sendo, está se criando como referência também, que é o próprio CAL, nos Estados e no Brasil, utilizar isso para proteger um pouco mais a boa arquitetura, a arquitetura do nosso tempo, o que ainda é possível, até porque está dentro das nossas atribuições, efetivamente. Então, mais do que louvações em discursos, vamos fazer na prática, vamos fazer na prática a luta por essa preservação. Não é, Renato? É isso aí. Pois é, eu acho que isso que está sendo comentado por vocês, essa questão da depredação do patrimônio, ninguém respeita obras de maior importância, é porque não se considera importante, é uma questão cultural. Há países em que conservam e fazem questão de anunciar que aquilo é uma obra que tem importância, cultural, por determinadas razões, e a população assume isso. Hoje nós estamos diante de um fato que a população não assume sequer a importância da nossa profissão, quanto mais do trabalho de uma obra proposta. Isso faz parte do desafio, que esse relatório da manhã que nós tivemos tem sugestões de reflexão, de ação, que nós podemos nos concentrar e caminhar nesse sentido. E não é de uma hora para outra, não vai ser de um ano para o outro, é uma questão de nós irmos avançando. O trabalho feito, exposto hoje pelo Gilson, com certeza, ele está na raiz desse surgimento da importância de uma determinada profissão para a qualidade de vida do espaço público e da população. sem falar que é arquiteto, sem falar que é casa de interesse social, a presença de um determinado profissional que cuide da saúde daquele edifício é como se estivesse surgindo a classe dos médicos, que vem substituir os bruxos e os feiticeiros. É uma profissão necessária, mas que poucas pessoas sabem que ela é necessária. o que a gente tem pela frente é uma trajetória que vai lá adiante e preservar as obras boas. Por enquanto, a gente tem que conservá-las no grito, quando der. Mas eu acho que a gente tem que saber usar esse produto todo que foi mostrado hoje. Obrigado, Renato. Colega Napoleão? Eu acho que essa questão do que deve ser permanente, do que pode mudar, o que é a mudança, o que é a permanência, essa é uma questão que diz respeito a uma própria ética da profissão, ao nosso patrimônio. Então, eu penso assim, a minha proposta é que a CPP, a Comissão de Curitura Profissional, verificasse essa discussão, colocasse em pauta, para se estabelecer uma política do Conselho em relação a este patrimônio que nos interessa como profissão. Então, estabelecer essa discussão para daí ver o que é que se poderia propor nesse sentido. Eu acho que a CPP, levando em conta, inclusive, que muitas dessas obras, dentro desse contexto midiático, elas não têm uma visibilidade espetacular muitas vezes, mas há o reconhecimento, inclusive, internacional. Quer dizer, se esse congresso vai acontecer em Manaus, vai acontecer em Manaus, é evidente que tem a ver com a floresta, mas também com a arquitetura. Então, isso é uma questão que é de reconhecimento mundial. E a gente vê figuras como, estamos lembrando também aqui de Milton Monte, lá no Pará, que é outro pioneiro nessa questão da Amazônia, junto com o Severiano, e vai se esmaecendo, e a memória vai desaparecendo, e eu creio que isso é uma questão de política profissional. Então, eu acho que a gente deveria tratar disso na comissão, daí vem ao plenário, e levar isso ao debate com os conselhos estaduais, e também proponho também, quer dizer, a gente não pode propor assim, sugerir ao CEAL, também, que se interessa por esse tema. Fez um grande seminário sobre concurso de arquitetura. Por que não também um simpósio ou algo que trate dessa questão do nosso patrimônio contemporâneo, do que nós temos? Então, é isso. Obrigado, Napoleão. Ficam as propostas aí para a nossa reflexão, discussão e evolução, levar esse assunto para os estados, para tentar conduzir de maneira mais ou menos ordenada esse debate. Eu acho que é um bom debate iniciar no bojo dessas outras discussões todas. É um trabalho de muitas frentes que nós temos que travar, e temos aí organização para isso hoje, mais do que em outros tempos. Bem, o Júlio já está entre nós, assim como o Glauco e o Elvis. Elvis não morreu. Então, o Júlio já está conosco aqui. Então, vamos prosseguir no item 7.2, na linha B, a informação sobre a organização e as repercussões da divulgação da pesquisa CalData Folha e da campanha pela ética na arquitetura. E, logo na sequência, a proposta para o plano de comunicação do Cal 2015-16. Júlio, por favor. Boa tarde. Bom, só espero que não peçam que eu canje e dança aqui. Mal vou conseguir falar. Por favor, Rodrigo. Então, começamos a apresentação com a pesquisa da Atafolha, o trabalho que foi feito para a divulgação e a repercussão que teve. Então, já é sabido de todos, houve um trabalho nosso em termos de estar, o que a gente diz, vendendo essa pauta para o Fantástico. optamos por tentar, e, infelizmente, conseguimos o êxito, nem sempre é possível, realmente um programa de grande audiência. Vocês vão ver números mais adiante. Em paralelo ao trabalho que a gente fez junto com as revistas especializadas, que a gente, isso tem sempre uma cobertura meio que rotineira, mas aí, também, trabalhar a grande mídia, que é aquilo que a gente sempre se propõe aqui, que é defendido aqui, de levar arquitetura e urbanismo para todos. É importante aqui, como eu falei de manhã, queria repetir, a gente tem bons discursos, mas, para a mídia se interessar, ainda mais com essa falta de espaço e essa falta de conhecimento mesmo que a gente viu de manhã, que a gente tenha fatos e personagens para vender também. E aí, a gente teve um fato grande, que é a pesquisa da Atafolha, tivemos outro fato também, que é o patrocínio do projeto lá de Diadema, que, enfim, se não fosse o patrocínio, possivelmente, a gente não teria conhecimento assim tão próximo daquele trabalho, e, juntando também aí o trabalho do Gilson, que a gente viu hoje, e aquele caso da senhora lá que contratou dois arquitetos de São Paulo, famosos, e, enfim, com isso a gente conseguiu montar uma pauta e, felizmente, enfim, foi aceita pela direção do programa e tivemos a sorte, então, de ter a Cristina Serra conduzindo a matéria, que é uma ex-correspondente da Globo em Nova Iorque, é uma jornalista experiente, e que se empenhou mesmo, foram duas semanas de trabalho deles aí, e a gente acompanhando eles, todo o trabalho. Também, não é normal quando você, enfim, dá uma dica de pauta assim como essa, que o veículo depois te deixe acompanhar. Ah, legal, está ótimo aqui, me dá aqui, e fico com isso, você vê publicado depois, pode sair aquilo que você, digamos assim, levou, pode sair alguma outra coisa. Nesse caso, a gente contou com a colaboração deles, a gente estava acompanhando diaturnamente o que estava acontecendo, troca de e-mails, telefonemas, então, eu acho que aí também mostra o respeito que o conselho conseguiu aí, nesse caso. Então, bom, o programa, todos os mundos, perdão, a matéria, todo mundo já viu, não vou passar, agora vamos em seguida. Então, o Fantástico, é o programa mais assistido nas noites de domingo, na TV aberta do país, e o de maior audiência da emissora nesse dia. O Faustão é o segundo, não é o primeiro, como eventualmente se imagina. A audiência média é de cerca de 30 milhões de espectadores no Brasil inteiro, só em São Paulo, na Grande São Paulo são cerca de 4 milhões, e aí é um valor, se costuma fazer isso, mas é preciso ser bem entendido. Se fôssemos comprar, obrigado, se fôssemos comprar esse espaço, nesse horário, na Globo, isso custaria 5 milhões e 700 mil, não é que aquela matéria valeria isso, é que se fôssemos ocupar, se a gente tivesse necessidade, enfim, condições de comprar, a Globo não nos cobraria isso, para fazer o que fosse ali, é um comparativo que se faz. Isso é mais do que o dobro do orçamento que a gente tem disponível na nossa área para o ano inteiro, que está disponível para o ano que vem também. A repercussão nos estados foi muito boa, o que a gente fez foi como, foi pedido uma exclusividade, foi dada uma exclusividade para a Globo, nesse caso, a gente pediu que os estados se preparassem para, no dia seguinte, já conseguir também as suas repercussões locais e tal, e houve bastante êxito na Alagoas, Mato Grosso, bom, vocês estão vendo aí, na Bahia, Amazônia, por favor, aí, Loto-Lena, Alagoas, de novo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, esse é um trabalho que foi feito com bastante integração com as assessorias de imprensa e de comunicação dos CAUS, UFs, que a gente tem cada vez mais trabalhado em conjunto, e eles vibraram muito com isso mesmo, porque tinha aí, como eu disse, tinha uma pauta, tinha algo a vender. Em geral, eles têm um bom trabalho, e quem tem conseguido muito esse espaço, em casos de fiscalização, eles estão muito próximos, evidentemente, da comunidade, mais próximo do que a gente. A gente está mais, digamos assim, para os grandes assuntos. Mas, com isso daí, eles conseguiram, inclusive, dar para a mídia local uma coisa diferente, que não é simplesmente uma fiscalização ou uma opinião quando tem algum acidente lá. Por favor. Bom, agora, pulando, o dia do arquiteto urbanista. O que a gente imagina estar fazendo para este ano? Então, a campanha, aí já é em relação, enfim, relacionada com o que a gente viu na pesquisa Datafolha, a campanha vai objetivar a valorização do profissional com base na questão do custo-benefício do trabalho do arquiteto. é aquele barato que sai caro, que ficou repetida, repetidas vezes, mencionado na matéria da Globo. Isso aí, os nossos objetivos são, então, mostrar que a contratação do arquiteto barateia a construção, mostrar que o trabalho do arquiteto é acessível e necessário para toda a população, promover a qualidade da arquitetura do cotidiano de nossas cidades e reforçar a segurança, o conforto e a valorização patrimonial que o trabalho do arquiteto traz para as construções em geral. Então, isso daí a gente pegou da pesquisa Datafolha aqueles dados mais sensíveis que a gente poderia estar tirando, enfim, proveito e quebrando um pouco essa ideia de que o trabalho do arquiteto é muito caro e vendendo a ideia de que, na verdade, ele vem, ao contrário, para economizar os custos da obra e valorizar a construção feita. A proposta de plano de mídia, eu queria insistir em que isso é uma proposta, ainda pode haver mudanças, mas a gente deve usar a mídia, a TV aberta, a TV fechada, como já fizemos no ano passado, portais e grandes sites, deveremos introduzir esse ano cinema, revistas de bordo, mobiliário urbano, adesivos, cartazes e também bus door, que é várias vezes citado aqui na plenária, como bons exemplos em alguns estados que dão certo esse tipo de mídia, em grandes cidades, por exemplo, em São Paulo isso é proibido, mas vamos produzir para outras cidades, e o lançamento também, no dia 15, a gente vai ter o lançamento da primeira edição do Manual do Arquiteto Urbanista, que é um trabalho conjunto das entidades do CEAL, enfim, que o Cal coordenou, e que é inspirado na publicação da FNA de 1998, que é o, agora me fugiu o nome, Almanarque, e foi feito com a ajuda de algumas das entidades mais diretamente. O plano de ação da Assessoria de Comunicação Integrada, que nós vamos ver aqui agora para 2016. Bom, a gente vai dar continuidade, então, à promoção da arquitetura do cotidiano junto às escolas de arquitetura e urbanismo, pretendemos produzir vídeos e materiais institucionais sobre o que faz o arquiteto e encontrar as mídias corretas para difundir isso, a promoção de workshops para jornalistas e blogueiros, que é um pouco naquilo que falamos hoje cedo, quando vimos a pesquisa da máquina, de formação, enfim, de trazer esse público formador de opinião para, junto da gente, para criar uma empatia e um conhecimento melhor deles sobre os assuntos que são do nosso interesse e eles terem, de fato, também fontes, e aí faz parte, então, do desenvolvimento de fontes para a imprensa. Hoje se falou aqui, eu queria fazer um parênteses, sobre a questão de criarmos ou não super-heróis, referências ou não. Eu queria dar um exemplo do meu caso particular, quando iniciei minha vida de jornalista, uma das áreas que eu atuava no urbanismo em São Paulo e que eu gostava muito, particularmente, era a questão do patrimônio histórico. E o meu primeiro super-herói foi o Luiz Saia, que era uma evidência na hora. Mas é importante que a gente saiba que, por detrás de uma referência, existem outras. através do Luiz Saia eu cheguei ao Benedito Lino Toledo, ao Carlos Lemos, ao Janjão e tantas outras pessoas de valor que atuam na área. Então, é importante ter um, porque esse um abre mesmo o caminho para diversos outros. Então, é um trabalho, acho que, aí eu conto com a colaboração de vocês, para a gente estar, enfim, trabalhando junto nisso aí. Evidentemente, com a aproximação da Rio 2020 e com esses eventos na Amazônia, na Habitat, mesmo ano que vem, a Bienal, em 2017, a gente vai procurar ter uma concentração maior de divulgação desses eventos aí em 2016. Inclusive, da nossa participação mais efetiva nesses eventos. e também a publicação, a gente pretende fazer, com dados do Cical e do Geo, ainda, talvez, uma primeira edição, talvez não tão completa quanto poderia-se gostar, mas uma publicação do anuário da arquitetura e urbanismo do Brasil, mostrando a realidade, enfim, da nossa profissão, da profissão do arquiteto urbanista e da atuação do arquiteto urbanista no país, com base nessas duas, no Cical e no Geo. E isso, anualmente, a gente pretende estar transformando num documento que, sistematicamente, poderíamos estar disponibilizando para, enfim, para o público em geral e também convocando entrevistas de imprensa e criando já uma referência de informações a esse respeito. E aí, eu vou pedir muito depois a ajuda de vocês, quando a gente tiver uma pauta já definida um pouco nisso, que vocês contribuam bastante numa crítica, numa colaboração de acréscimos que pode ser feita. Bom, continuidades de ações já iniciadas para 2016. A campanha da reserva técnica, então, vamos dar continuidade às ações junto aos estudantes. A gente teve um atraso na produção, mas os senhores vão pegar aí na saída os folders da primeira fase da campanha, que é voltada para o público interno. Agora, a gente está produzindo material para os estudantes, e ainda esse ano a gente deve fazer algum trabalho, pelo menos junto a algumas entidades de lojistas. Mas o ano que vem a gente pretende intensificar, porque também o tempo é curto para esse ano para você já fazer uma abordagem completa, digamos, junto aos estudantes. E a questão da sociedade, que eu coloquei aí, porque estava no nosso plano inicial, inicial, mas a gente também se comprometeu aqui de fazer umas avaliações de tempos em tempos para ver como é que deve se avançar a campanha e que públicos a gente deve atingir. Só uma referência do compromisso inicial. Por favor. Também a campanha a favor do projeto completo, aí a gente foi atropelado por essa aprovação agora pelo Senado de uma MP que, inicialmente, ela visava, a Dilma apresentou, visando obras e serviços na área de segurança pública e objetivava especificamente equipar o Rio de Janeiro de uma maneira melhor para receber as Olimpíadas nessa área de segurança, que a gente sabe que é uma preocupação grande da cidade. Só que, como foi falado aqui também, durante o debate da comissão mista e depois na própria Câmara, o RDC que estava lá foi aumentado para a mobilidade urbana, infraestrutura, logística, quer dizer, pode ir de metrô, aeroporto, estradas, que é uma coisa que o DENIT sempre tem insistido muito em utilizar e reutilizar a figura da contratação integrada, que é uma das modalidades do RDC, mas para essas grandes obras é a que se utiliza, e depois também vieram os chamados jabutis, que são aquelas matérias que não diziam nada a respeito do projeto original, e como o Supremo declarou em constitucional, esse tipo de apensos que são feitos transformando um projeto em uma árvore de Natal, provavelmente a presidente agora deverá, digamos, vetar esse jabutis. O que a gente vai fazer toda uma campanha agora, já por, enfim, ali orientada pelo presidente, é tentar ver ao máximo se a gente consegue vetos também nesses apensos que foram feitos em relação ao RDC. E por isso eu queria me justificar a vocês, um pouco o atraso aqui, porque eu estava justamente falando com um jornalista que é colunista da Folha de São Paulo e do Globo, que se interessou pelo assunto, desde ontem à noite eu estou conversando com ele, e agora ele me pediu um material, a internet aqui não estava boa, tive que ir para lá, mas, enfim, estou aqui, e, enfim, esse assunto a gente está em cima e, certamente, o ano que vem não vai morrer, porque ainda tem as duas propostas de mudanças na lei de licitação, e, se perdermos essa, a gente não vai arrefecer, estou certo aí que seria a orientação de vocês para que a luta continue. Por favor. Aqui, são duas propostas que a gente quer apresentar aí as comissões, a CEP, a CEF e a CPP, que é no sentido de ver se vocês concordam, enfim, de que maneira que a gente poderia estar organizando isso. Um é a criação de um portal de contatos de arquitetos, o ACHO arquiteto ou FIDAN arquiteto, como tem lá o RIBA. Como a gente viu na pesquisa do Data Folha, o boca a boca e tal, é uma informação, enfim, é uma maneira importante de aproximar um cliente de um arquiteto, mas também a internet crescendo cada vez mais. Então, se a gente juntar essas coisas, poderá ser útil e o CAU poderia ser um instrumento para isso, dentro ainda da filosofia de levar arquitetura e urbanismo para todos. Mas, certamente, vamos precisar da ajuda de vocês para ver se isso é correto e de que maneira a gente faz. e a criação de um prêmio CAU-BR de jornalismo. Isso daí eu defendo muito, a gente não pôde levar adiante, trazer antes para vocês, mas é uma iniciativa interessante, várias entidades, empresas, enfim, tem isso. Os prêmios de jornalismo são bem vistos, não só pelos jornalistas que concorrem e, enfim, eventualmente, e entre eles se concorrem, mas também os próprios veículos ficam orgulhosos de dizer, olha, agora, semana, por exemplo, o Estadão ganhou três prêmios Essos, que é o prêmio mais antigo que a gente tem aqui na imprensa, e, orgulhosamente, publicou isso na primeira página. Ainda que um dos repórteres que ganhou o prêmio já não esteja mais trabalhando no jornal, mas, enfim, ficou pelo jornal. Então, é importante, realmente, é uma maneira da gente dar um tema, enfim, genérico, que seja, mobilidade urbana, por exemplo, é um assunto que nos interessa chegar. Por que não, então, provocar mais matérias a respeito, de uma certa maneira, provocar a nossa, os nossos profissionais como entrevistados, como orientadores para essas reportagens. Então, é uma ideia que eu defendo e espero aí contar com a ajuda de vocês na aprovação disso também. Por favor. acho que, bom, aí terminamos. Estou à disposição. O Léo está ali, ele ficou escondido, devia ficar aqui ao meu lado. Como? O Léo ficou ali, devia ficar aqui ao meu lado, escondido. Mas, tudo isso aqui é feito no trabalho da equipe. Obrigado, Júlio. Vamos colocar, então, abrir a discussão, as contribuições dos colegas, sugestões. Colega Ronaldo? Terudo, senhores conselheiros, eu estou vibrando hoje. É bom, viu, Júlio, ver uma reação tão rápida já com proposições, eu sei que algumas ainda precisam, ou todas, praticamente, precisam ser desenvolvidas, mas nós temos já um horizonte de ações calcadas numa pesquisa que recém recebemos, muito positivo. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Colega Claudio Amir, na sequência, colega Manuel. Parabéns, da mesma forma, em relação, especificamente, nessa questão da premiação, a gente está comentando um pouco sobre reconhecimento, sobre referência da arquitetura, hoje a gente comentou um pouco sobre isso aqui. O que geralmente acontece, o que vem acontecendo, é que os próprios arquitetos, às vezes, deixam de reconhecer os seus bons exemplares, digamos assim, os seus bons arquitetos, o seu trabalho que executa. Existe lá em Manaus, que eu acredito que existe também em outros estados, a eleição do arquiteto do ano, sem qualquer critério de que forma foi escolhido esse arquiteto do ano. Geralmente, promovido por um blog, por um... não sei nem de que é. É até uma reflexão, viu, Júnior, de realmente o Cautomai Iniciativa, a gente sabe que o IAB tem, tem o colado do IAB, que nem todo o tempo é oferecido, mas existe esse prêmio, existem as premiações de departamentos, mas especificamente em projetos, e fica essa reflexão, realmente, se de repente, justamente no evento do Dia do Arquiteto, que todo ano a gente comemora, se de repente não seria o momento e o local adequado, teria que se estudar e ver realmente os critérios que deveriam ser adotados para essa escolha, e que seja uma escolha uma vez que embasada do CAL, onde seria toda uma entidade maior, digamos assim, dos arquitetos, para realmente serem homenageadas, serem escolhidas aquelas pessoas que realmente tenham aí esse reconhecimento da categoria, da classe como um todo, e não uma simples premiação que acontece nos estados de uma forma, o legeiro arquiteto do ano, o que ele fez, o que isso representa, mas parabéns a todo esse trabalho que está sendo feito. Obrigado. Obrigado, Fábio. Acho que essas homenagens à categoria, realmente, acho que deve ser estudada, vocês têm que estudar, nesse caso aqui, especificamente, e eu tratei de uma premiação para jornalistas. Então, para fechar claro. Depois eu vou comentar, depois que todas as manifestações. Colega Manuel, por favor. Bom, a minha sugestão é com relação àquele termo que foi usado, ache um arquiteto, que ali uma sugestão minha, assim, talvez procure um arquiteto. É só que, está de parabéns, eu também faço minhas palavras do Ronaldo aí. Fiquei satisfeito de ver o material desse nível, dessa preocupação, dessa reação, para a gente, junto, dar uma resposta à sociedade, e que vamos torcer para que se dê sucesso e realmente abra os horizontes para os profissionais, e parabéns para você. da equipe. Obrigado, Manuel. Colega Napoleão. Bom, eu queria colocar um ponto de vista em relação à abordagem de tudo isso. A gente tem que ter cuidado no sentido de que, como foi colocado pelo presidente Aroulo no começo dessa plenária, é um conselho de arquitetura e urbanismo, não é um conselho de arquitetos e urbanistas. Então, eu creio que é interessante a gente pensar em promover e homenagear a arquitetura e o urbanismo. Quer dizer, quando você estabelece a personificação de mais, digamos assim, o arquiteto do ano, o arquiteto do século, o arquiteto do milênio, isso tudo, de certa forma, converge para uma interpretação social que se torna personalista. Inclusive, no nosso caso, até há uma, pode-se falar assim, de uma semiologia machista, porque somos uma categoria em que a maioria é de mulheres. O arquiteto, o arquiteto do ano, sempre no masculino, isso passa uma mensagem subliminar, mesmo que a gente não tenha intenção de fazê-la, mas que tem consequências. Tem consequências. Então, eu creio que a ótica da divulgação, quer dizer, ela é fundamental, acho que é um passo que está sendo bem dado, porque com base em pesquisa, com base em prospecção, mas eu creio assim, que é preciso a gente não perder um pouco o sentido da arquitetura e do urbanismo. Nesse sentido, eu creio que o caráter pedagógico em relação ao que é e à importância, ela vai até mesmo ao ensino secundário. Não é que nós vamos, assim, fazer uma cruzada para que surjam mais profissionais, mas no sentido das pessoas que vão ter uma vida aí pela frente, terem a noção da importância da arquitetura e do urbanismo na vida delas, no cotidiano, como foi colocado na proposta, e as consequências da qualidade do espaço urbano, e aí envolve a atuação dos profissionais. Então, assim, se a gente conseguir traçar um rumo por esse caminho, eu acho que ele abrange mais a compreensão, porque quando a gente faz assim, vamos homenagear o arquiteto do ano, de certa forma, esse julgamento, ele estabelece, como disse para nós o desembargador, todo julgamento gera 50% de amigos e 50% de inimigos. Então, eu creio que aí eu acho, assim, se a gente centrar a discussão em promover arquitetura e urbanismo, aí o discurso se amplia. Eu diria, só para fechar esse raciocínio, dar um exemplo. Para mim, no meu pequeno juízo, uma das obras mais significativas da arquitetura moderna no Estado de São Paulo é o Centro Cultural de São Paulo, que é projeto do arquiteto Eurico Prado Lopes. Uma obra metálica, fantástica, sinceramente, uma obra que foi uma antecipação de uma série de questões em relação à diluição do espaço urbano, mas esse arquiteto fez pouquíssimas obras. Eu comprei um livro da obra dele, só tinha esse projeto, praticamente, de construção, porque ele morreu muito cedo. Mas essa obra de arquitetura talvez esteja das dez mais significativas que tem na grande cidade de São Paulo, como é o Sesto Pompeia, como é o MASP, como é o COPAN, Birapuera. Então, eu creio assim, quando a gente se senta em cima da obra, então, logicamente, que as pessoas são valorizadas, mas é mostrar a importância desse espaço, da arquitetura e do urbanismo. É isso. Obrigado, Napoleão. Colega Cássia, na sequência, colega Lana. Esperar um pouquinho. Deu? Boa tarde. Parabenizar aí o Júlio, sua equipe. Pegando só um pouco do gancho do que o colega falou, sobre essas premiações, o que vem ocorrendo no nosso país, realmente, é uma distorção do que seja uma premiação e do que seja uma qualidade de arquitetura e urbanismo. Eu aí entendo o que o Napoleão colocou, eu acho que tem que ser por aí mesmo, que quando você falar sobre uma obra ou um trabalho de urbanismo, de mobilidade, você, de certa forma, está homenageando, de certa forma, a pessoa que fez. Eu queria fazer uma pergunta para o Júlio, porque eu me envolvi numa situação há pouco tempo em Cuiabá, justamente por criticar um tipo de premiação que está acontecendo no país inteiro, chamado Top Casa, prêmio Top Casa. Não é só no meu estado, é no país inteiro e me parece que é, nos estados, eles pegam vários lojistas, mas a indústria que formulou essa premiação é a Ornari, se não me engano, é a Ornari de cozinhas. E isso foi muito desgastante para mim, porque eu fiz um comentário que eu não deveria até ter feito, porque eu fiz na página da pessoa, e, a partir disso, eu sofri muitas críticas em Mato Grosso, em Cuiabá, principalmente, inclusive originou uma reunião com o CAL, local, o CAL MT, com 70 arquitetos em cima da questão da reserva. E, logo agora, vai ser lançada uma revista dos 100 melhores profissionais com esse prêmio Top Casa. para a sociedade, para as pessoas leigas, e isso a gente vê na mídia social, a repercussão, passa que são os 100 melhores profissionais, só que são os 100 melhores vendedores. E daí, a minha pergunta ao Júlio, que eu estou meio perdida na questão das etapas de campanha. Até agora, veja se eu estou errada, eu lembro que a campanha foi desenhada em três etapas. A primeira com os profissionais, a segunda seria pegando os lojistas ou indústrias, e a terceira com a sociedade. Nós estamos em qual? Na primeira ainda? Nós estamos na primeira que, saindo, saindo não, agora já entrando na fase... Não, não. Na primeira que envolve os profissionais e também os estudantes. É nessa fase que estamos. até um prazo. É, tem essa gradação. Aí, haveria, no nosso cronograma, estava previsto que o dos lojistas ficaria para o ano que vem, dado as festas de fim do ano, etc. E há uma, enfim, uma ideia de se trazer, pelo menos, alguma ação junto aos clubes lojistas e às entidades. Justamente por isso. As entidades que, enfim, trabalham nessa área com o estabelecimento nessa área para levar, enfim, claramente, esse nosso recado. Algumas até, no dia desse, chegou no gabinete do presidente, já uma das entidades querendo conversar, enfim, deve ser fruto dessas decisões tomadas lá no Cal São Paulo, de punição de uma arquiteta que depois foi referendada aqui. Então, já começa também a haver esse contrapulsa. Começa, Júlio, mas com certo receio. Eu recebi de uma ex-aluna também, eu sou uma espécie de ouvidora do Cal Mato Grosso, acho que do Cal Brasil, também, não ganho, mas sou ouvidora. Bom, enfim, eu recebi de uma ex-aluna logo que saiu essa, logo que foi divulgado no site do CalBR esse processo ético de uma lojista de uma cidade do interior do Mato Grosso, mas uma cidade em expansão de agronegócio, que ela estava indignada com uma profissional e que ela queria saber como ela poderia denunciar anonimamente. Porque o maior medo desses lojistas é a represária, principalmente em cidade pequena, que aí tem cinco arquitetos que dominam o mercado e se ela denuncia e isso fica na imprensa, ela tem medo de represária. E aí eu orientei o seguinte, olha, eu não sei até que ponto você vai poder ficar anonimato, porque você tem que comprovar. Então, a minha preocupação é nessa segunda etapa que a gente possa conversar com essas grandes indústrias e grandes fornecedores, porque eu acredito que esse tipo de premiação é por conta, é já tentando modificar um pouco a questão da reserva. Tipo, em vez de eu te dar o dinheiro, você pontua e daí você vai ser considerado um dos melhores arquitetos, sem melhores arquitetos, e vai sair numa revista. Então, isso me preocupa muito e, para a sociedade, infelizmente, passa, que é um bom arquiteto. Depois eu vou, depois eu respondo parte aí do que ficou em aberto. Colega Lana, na sequência, o colega Fernando Costa. Bom, bom, um pouco do que o Júlio apresentou, mas um pouco daquilo que foi apresentado também na pesquisa da manhã, eu fico vendo que algumas referências, não que eu tenha nada contra a gente criar figuras de referência, mas é muito difícil essa figura de referência, porque, além de ter excelentes projetos, tem que ser uma pessoa extremamente conectada com diversos assuntos, diversos temas, um estudioso, ainda tem que ter, assim, figura de mídia, uma série de coisas, que eu fico pensando, por exemplo, vou citar um arquiteto que, atualmente, eu acho que faz um trabalho fantástico em várias áreas, inclusive, na minha casa, na minha vida, que é o Viglieka. Agora, não dá para pôr o Viglieka para falar, porque ele não tem essa figura de frente que vai impactar a mídia, então, é uma coisa complicada isso. E, por outro lado, eu fico pensando que a referência, quando a gente, claro que a gente pode trabalhar nessas referências, mas a referência tem que ser o próprio conselho, na figura tanto do presidente do CalBR como dos presidentes dos CalSwebs. E eu tenho visto isso, por exemplo, no estado de Goiás, o Arnaldo tem feito isso e a Maristé, que é a vice-presidente, tem feito muito isso também. Elisa, constantemente, tem posto, tanto o Arnaldo como a Maristé, como eu, como conselheira federal e, às vezes, a própria imprensa, como a gente participa de debates, mesa redonda, a própria imprensa liga para a gente já hoje. Então, professora, você pode, você está em Goiânia, você pode falar, você tem uma mesa redonda sobre, por exemplo, um grande empreendimento que está sendo lançado no centro da cidade, com problemas no plano diretor. Então, eu acho que não é, não estou advogando contra criar essas figuras de referência, mas, assim como a OAB, eu acho que a gente tem que centrar muito na questão do Conselho de Arquitetura ser essa referência, deles buscarem, inclusive o próprio Conselho, se for o caso, por exemplo, busca a pessoa do presidente do CalBR e tem uma pessoa de referência naquela área específica. Então, vamos chamar essa pessoa para falar, porque é muito complicado e, além disso, nós temos as diversas áreas, você tem que dizer os grandes projetos, os projetos impactantes, que a gente vê aí na imprensa internacional, vários arquitetos sobressaindo, mas não é só essa imagem que a gente quer, a gente quer essa imagem da assistência técnica, a gente quer essa imagem do arquiteto como essa figura cotidiana, como essa figura, por isso eu volto a insistir, quer dizer, quando eu penso o Vigliek, eu penso aquele cara que faz o estádio e faz esse Minha Casa, Minha Vida. Terminou just in time ou quer concluir? Coincidiu, então, tudo bem, Fernando? Eu tenho um comentário a fazer, algumas falas aqui falaram em premiação de arquiteto do ano, mas acho que a proposta do Júlio é premiar arquiteta, premiar matérias de jornalistas que tenham sido referenciadas como matérias importantes, premiar aquelas melhores matérias, aquelas melhores produções jornalísticas nas áreas que nos interessaram. Mas, o que eu queria perguntar, Júlio, é se já há algum desenho sobre aquele projeto de arquitetura do cotidiano para estudantes de arquitetura. não, ainda não. Isso aí vai ser criado, a gente está concentrado hoje muito na campanha do final do ano, e isso ainda vai ser criado e submetido, evidentemente, à apreciação. Bem, não temos mais inscritos? Estou vendo que você pode colaborar. Eu queria, eu anotei algumas coisas para não interromper as manifestações, aproveitar melhor, mas eu anotei aqui algumas coisas para observar. Naturalmente, aí já começo aqui do final, naturalmente, tem vários pontos que nós discutimos com a equipe do Júlio e, enfim, com alguns colegas, mas que, naturalmente, vão passar pelas nossas instâncias, particularmente, isso aqui é o que envolve estudante, ensino, formação, tem que passar, vai ser discutido, de tudo. Agora, eu sempre vou apelar para os colegas para tentarmos dar agilidade, dar agilidade, porque nós temos um passivo enorme de tantas décadas perdidas e temos pouco tempo. Então, quanto mais nós pudermos fazer, assim como nós fizemos na gestão passada, quanto mais nós pudermos caminhar, vamos dizer, desdobrando discussões que nós já realizamos, que nós já realizamos, seja nos nossos debates em encontros de arquitetos ou em entidades de arquitetos e tudo, nós já temos uma massa crítica forte, temos facilidade de convergir para um entendimento bom, para a gente colocar as coisas para andar, sem precisar ficar com discussões muito extensas que deixam pouco tempo para as realizações mesmas, mesmas, para os atos e tudo. O Fernando levantou já aqui essa questão, nós não estamos propondo, não estamos, pelo contrário até, nós não estamos propondo mais uma premiação de arquiteto para arquiteto, até porque já existem várias, e isso acaba, vamos dizer, se perdendo um pouco, se diluindo muito, quer dizer, o Instituto de Arquitetos tem a comenda mais antiga, o colar do IAB, para o conjunto da obra e tudo, e mais quatro, temáticas, a medalha Oscar Niemeyer para arquitetura, o Lúcio Costa de urbanismo, Edgar Greff de ensino e pesquisa, e Gastão Baiana para atividade institucional. A FNA tem o arquiteto do ano, não é isso? Não sei, tem o arquiteto do ano, a Asbeia também tem suas premiações anuais, e fora as premiações estaduais, regionais, então já há uma miríade de premiações, só que elas, vamos dizer, nos últimos tempos, elas se extinguem na cerimônia, se extinguem no próprio ato de premiação, e pronto, acabou, nada. Quem conhece aqui a obra, por exemplo, do Carlos Fayette, ou a obra do Pedro Paulo de Melo Saraiva, ou, enfim, poderia citar aqui várias pessoas que já foram, receberam esses galardões, e que não são conhecidas porque não tem nenhum material de divulgação que registre a obra dessas pessoas, esses dois que eu citei, tem uma obra assim, admirável, em diversas escalas da profissão. O Pedro Paulo, tanto em obras icônicas, quanto em obra de assistência técnica a populações carentes, em obra de habitação de interesse social, o Fayette, então, concursos e planos diretores, ensino de arquitetura, edifício, pesquisa em estruturas e tudo, quer dizer, foram premiados, mas não conhecemos. Então, no final do ano passado, eu vou recuperar aqui para colocar na mesa de discussão novamente, no final do ano passado, discutimos isso, se deveríamos criar uma premiação para arquitetos no CAL, e estávamos convergindo para uma ideia de o CAL se integrar às premiações das entidades na forma da perenização dessas premiações, pegar, por exemplo, o colar do IAB, esses tantos arquitetos que por lá passaram já, e fazer um livro para cada um, uma coleção que fosse crescendo progressivamente e registrar-se a obra desses arquitetos. severiano, por exemplo, tem um livro, um, um feito recentemente agora, não é pelo Roger, um, um, e assim mesmo feito com uma grande dificuldade. O Alfaete não tem nenhum, aliás, tem um sobre a recuperação do Palácio da Justiça no Rio Grande do Sul, que é um projeto que ele fez no ano que eu nasci, em 1952. Então, como foi reformado agora no ano 2000, a partir do ano 2000, então, fizeram um livro sobre a reforma, muito bom. Então, me parece uma ideia muito interessante pegar essas premiações que já passaram por um crivo curador e transformarmos em livro e numa coleção do Cal Brasil, em conjunto com o IAB, em conjunto com a FNA, com a Asbeia, enfim, com quem tem. Me parece um bom caminho e podemos retomar essa discussão. e o uso do nome de personalidades para essas premiações é assustador. Agora, recentemente, aconteceu um caso da Câmara dos Deputados, Comissão de Desenvolvimento Urbano, criou um prêmio Lúcio Costa. O que pareceu ser uma boa ideia, mas eu já meio escabreado com essas coisas, eu comuniquei até a casa de Lúcio Costa, Maria Elisa Costa, para o senhor, estão querendo criar um prêmio com o nome do doutor Lúcio. e, ah, está bom, não sei o que, eu vou ver, e aí realmente consultaram, ela até cedeu uma pequena estatueta, assim, muito doméstica, feita por uma namorada do doutor Lúcio, a Ibra, fez uma pequena escultura, que é muito bonitinha, assim, é ele sentado numa poltrona, que ele tinha, com a perna cruzada, aquele pezão, e cedeu para servir de prêmio, e a premiação não tem nada a ver com o ideário, com a, enfim, com o que representa Lúcio Costa para nós e para o Brasil, para a cultura brasileira, nada a ver, nada a ver, nada a ver, infelizmente, sabe, e agora a casa de Lúcio Costa está reclamando do uso do nome, nós até alertamos com antecipação, se quisessem, poderíamos ter ajudado. Lana, a gente não pretende, naturalmente, não é o que nós estamos propondo, uma caça às... Cadê a Lana? Uma caça às referências, não, mas, como o colega Napoleão falou, nós temos que nos focar muito na arquitetura, na divulgação da profissão, agora, o uso da produção arquitetônica, naturalmente, facilita, como o Júlio falou ali, quer dizer, quando você propõe, numa discussão, um exemplo, algo realizado para demonstrar que aquilo pode ser feito e bem feito, obviamente, facilita, e aí tem que se respeitar o direito autoral, a pessoa que realizou aquele trabalho, que não precisa... A direção que nós estamos querendo dar é para essa arquitetura do cotidiano, boas obras realizadas para temas simples, para temas corriqueiros, é o que realmente faz a cidade, que constrói os espaços públicos, e, naturalmente, dar crédito, dar crédito a quem fez. Bom, sobre a campanha, Cássia, você lembra, na discussão, no início, houve um medo muito grande de algumas entidades, de alguns colegas, de presidentes de caos estaduais, conselheiros de caos estaduais, houve um receio muito grande na entrada daquela discussão, mas nós, todos, seguimos determinados por entender que é nossa obrigação mesmo, e, se alguém tivesse que dar a cara a tapa, seria o conselho, que tem que defender a arquitetura e não setores da profissão. E, por sorte, aliás, por conta disso, nós propusemos um calendário um pouquinho mais elástico nas nossas discussões aqui, e pretendíamos entrar com essa segunda etapa só em janeiro. Só que, com a abertura da discussão, naturalmente houve reações, mas muito menores, tem sido, e até tem se reduzido, em função das reações favoráveis também. E, sem que a gente forçasse, alguns lojistas já começaram a entrar nessa discussão, e até, com a coincidência do que aconteceu no Cal São Paulo, de um lojista denunciar que estava sendo extorquido, e já passou por aqui esse assunto, o colega Beleza me telefonou essa semana dizendo que foi divulgado, solicitando que nós divulgássemos também a censura pública, a sanção. E, então, como os lojistas já estão entrando na discussão, nós estamos propondo, então, antecipar o que nós só iríamos fazer no ano que vem, já antecipar, porque, senão, a discussão vai acabar acontecendo por si, sem orquestração, sem orientação. Então, eu pedi que o Júlio estudasse, nossa equipe, e com a empresa lá que está nos assessorando, a antecipação, viu, Napoleão, dessa segunda fase, aos lojistas e aos estudantes. E, aí, depois, analisamos, com relação à sociedade, como é que deveremos abordar, que é a fase mais delicada, delicada, exatamente, mais delicada, para não tropeçarmos no final e para que a coisa ande bem até o final. Bom, quando a gente fala em arquiteto, eu não sei se acho que foi o Napoleão, fica meio esquisito também, toda vez que for falar dos arquitetos e arquitetas, quando a gente fala em arquiteto, estamos nos referindo ao homo sapiens, não estamos nos referindo ao ser humano, enfim, é o gênero universal, não é, por favor, senhoras, que estão cada vez mais tomando assento aqui no conselho, nos conselhos estaduais e nas entidades, você vê, as três últimas presidentes eleitas das entidades são do gênero feminino, então, nada, nada, vamos dizer, discriminatório, é apenas porque fica cansativo demais ficar falando os dois gêneros, e até em termos linguísticos está correto, quando se fala, está se referindo ao ser humano, ao homo sapiens, quando eu falar homo sapiens, entendam também mulher sapiens. bem, Júlio, alguma complementação, esquecemos alguma coisa aí, algo a informar mais? Não, eu só queria fazer uma brincadeira, se a gente a gente podia depois eu falo, eu já falei em público, eu falo pessoalmente, particularmente. Uma maneira aí de combater até essa ação lá, que foi lembrada, lá dos 100 arquitetos, tal, é a gente fazer um anúncio contra a reserva técnica dentro da revista, botar o cavalo de Troia lá, mas é uma brincadeira. É isso mesmo, Ah, sim, faltou aqui uma informação sobre aquele Ache um arquiteto, que o Júlio já justificou, quer dizer, pôr em discussão essa ideia, que não é nossa, mas se encontrou com o que nós estamos percebendo aí pela pesquisa. Essa é uma ação lá do Instituto Britânico de Arquitetos, eles têm um portal que é Find and Architect, como o Júlio falou. Então, é algo a se discutir, se por intermédio do CAL ou por intermédio das entidades, se a gente proporciona uma divulgação de arquitetos, vamos dizer, eu permito, claro, bom, se quer falar antes, pode falar, depois eu falo o que eu ia falar. Porque se constatou, no caso do Ceará, interior do Estado, quando os fiscais foram às cidades e colocaram no rádio a questão de contratar arquiteto, então, as pessoas chegaram e diziam assim, mas indica, então, o arquiteto para me contratar. Então, ficou esse impasse. Como é que vai indicar o arquiteto? Então, acho que é interessante você ter alguma coisa institucional. agora, temos que discutir só se fazemos por intermédio do CAL, apenas relacionando todos os arquitetos, e aí nós temos o trabalho do Riba, que é muito importante, muito interessante, onde há a possibilidade de inclusão para cada arquiteto, de inclusão de algumas obras lá, e, vamos dizer, todo arquiteto que está apto a trabalhar em cada município, enfim, aonde está localizado, essas coisas assim, então, discutir um pouco se fazemos isso diretamente ou por intermédio das entidades, etc. É uma... algo interessante a fazer, além da retomada, eu espero que possamos ainda nessa gestão, a Mirna não está aqui, nessa gestão, possamos retomar uma ideia, já alguma coisa desenvolvida, que é o Instituto CAL, de formação continuada, e o projeto ETOS, de registro da arquitetura brasileira. É algo que já está um pouco amadurecido em termos iniciais, em termos de proposta, para que pudéssemos discutir. O Raquel, se me lembra aqui, inclusive, que há uma empresa nacional de premiação, viu, Cássia? Uma empresa nacional de... que tem vários estaduais de premiação de vendedores, de comissionados aí. Como é que chama, Raquel? Você lembra o nome da empresa? É, eu esqueci o nome agora. De vez em quando eu ouvia falar disso nos estados, nem imaginava que tivesse uma central nacional. E pediram uma entrevista conosco. Naturalmente, vou receber e vamos lá, vamos conversar. e é sempre bom saber o que eles estão pensando disso que está acontecendo agora e que eles ouçam também os nossos motivos e o nosso interesse maior. Núcleo, Núcleo Casa. Eu já ouvi falar disso em vários estados, não sabia que tinha uma instância nacional desses núcleos. então vamos recebê-los, tudo bem. Bem, colegas, obrigado, Júlio, obrigado, Leonardo, o resto da equipe, enorme equipe do Cal Brasil e dos Cal estaduais. O que é mais importante é esse trabalho articulado nacionalmente que está sendo feito, esse sempre foi o nosso interesse, trabalhar junto com os estados e aí ter uma ação efetivamente nacional com as nuances de cada estado, mas tendo um partido nacional aí, algumas ideias que vão formando um raciocínio nacionalmente sobre a nossa profissão. Muito obrigado, Júlio, parabéns, parabéns, Leonardo. Colegas, alguma coisa a mais? Se não, poderemos encerrar essa reunião que nos deu oportunidade, como não havia uma pauta tão carregada, nos deu oportunidade de abordar outros assuntos com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de discussão e, sempre que for possível, faremos dessa forma. Esse material vai para os estados e, inclusive, como é que se diz, o arquivo editável também vai para caso haja necessidade de alguma... Mas, quem quiser já levar alguns, esteja à vontade para levar. Pois não? Como? Desculpe, eu não estou ouvindo. eu estou ficando velho. Da palestra do Gilson? Gilson. Vai estar no site? Não, eu creio que não, mas, se quiser, a gente pode enviar. Vai ter uma notícia, não é? Não, não, aqueles dados... Vai colocar o... É, o material da palestra do Gilson vai colocar no site ou só vamos... Ele autorizou colocar no site? Está certo. Bom, de toda maneira, Godoy, está no Dropbox de todos os colegas, o que foi aqui exposto, se o Gilson e a Kodab autorizarem, nós colocamos no site também. Ah, já autorizou. Perfeito. Então, colegas, muito obrigado por tudo, foi uma excelente reunião. Obrigado e bom retorno para as suas residências. Tchau, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto